Mano Menezes, agora o técnico do Flu. Depois de seis jogos sem vencer, três sendo no Maracanã. E ao mesmo tempo, a situação em que o Fluminense se meteu, não culpa sua exclusivamente, mas esses seis jogos sem vencer fizeram com que o Fluminense vá para a última rodada, jogando com um postulante ao título, que é o Palmeiras, precisando empatar, pelo menos, para não depender dos outros resultados, e se perder, pode ficar sem rebaixar. Esse é o cálculo matemático, que é um drama para os três clubes que estão envolvidos nesse rebaixamento, porque o Atlético Mineiro também está envolvido, mas é praticamente, só matematicamente, é muito difícil que o Atlético seja rebaixado. Então, eu queria que você falasse do jogo e dessa situação para a última rodada, que eu acho que nenhum treinador gostaria de estar nessa situação, né? Bom, Cícero, primeiro vamos falar sobre o jogo, porque a gente esperava um jogo dramático, mas ao mesmo tempo esperava um bom jogo da nossa parte, acho que fizemos um bom jogo da nossa parte. tomamos a iniciativa do jogo desde o início, construímos, criamos oportunidades, continuamos um pouco da dificuldade de empurrar a bola para dentro, perdemos mais uma penalidade máxima, que poderia, naquela hora, abrir o placar mais cedo e dar mais tranquilidade para você jogar numa condição melhor, sem o adversário ficar atrás, que era o direito que ele tinha de fazer. Mas, mesmo assim, a equipe voltou bem no segundo tempo, pressionando até a marcação do gol, depois tivemos mais umas oportunidades, um chute muito bonito do que é na travessão, jogada de qualidade que poderia até ter resultado num placar mais elástico, pelo que o Fluminense jogou. Essa é a primeira parte. A segunda é que o Atlético Paranaense perdeu em casa, surpreendendo a todos, porque também é uma equipe que está disputando jogos nesse mesmo grau de tensão. Mas veja como é difícil vencer em casa. O Atlético teve duas partidas em casa, empatou com a gente e perdeu para o Bragantino. Então, a gente chega na última rodada de uma maneira que a gente não queria chegar, é óbvio que não queríamos chegar, mas não está escrito em lugar nenhum que o Fluminense não tem condição de chegar em São Paulo e fazer um ponto, no mínimo um ponto, diante do Palmeiras. Então, vamos continuar acreditando naquilo, na gente, naquilo que a gente pode interferir, naquilo que nós podemos fazer, esquecer o que é do paralelo, que eu acho que é isso que pode fazer a diferença na última rodada. Boa noite, Mano. É o Cauã Tinuco, do Jornal da Cateão, 1902. Hoje, mesmo com a vitória, o time saiu com o som das vaias e do protesto da torcida, acho que por ter ficado lutado contra o rebaixamento durante todo o ano. E esse não é um cenário comum no futebol, o time ganhar e mesmo assim sair vaiado. Eu queria te perguntar como você enxerga que esse elenco do Fluminense absorve esse tipo de situação e como que chega mentalmente para um jogo contra o Palmeiras fora de casa, no Allianz, um dos estádios que o Fluminense tem o pior aproveitamento, precisando pontuar para ficar na Série A. Obrigado. Bom, o torcedor veio num número bastante grande, lotou quase o Maracanã e nos ajudou bastante. Se ele esteve ansioso em algum momento, a gente é que teve parte nessa ansiedade, mas ele ajudou a equipe o tempo inteiro. Eu sempre defendo o direito do torcedor. Se ele fizer sempre isso, ajudar durante o jogo, 90 minutos, ele está do lado da equipe. Depois ele tem o direito de se comportar como ele quiser. É óbvio que esse é o conjunto da obra. Ele estava se referindo no final do jogo ao conjunto da obra, que é o Campeonato Brasileiro na íntegra. Mas a gente entende e vai estar forte, independentemente de como o jogo terminou, de como as coisas aconteceram ou não. A gente sabe que lá vai ser muito mais agente do que qualquer outra coisa. Mas nós vamos fazer. Boa noite, mano. Jonathan Santos, BTB Sports. Queria que você falasse mais sobre o momento do gol. Teve a participação do John Arias, uma finalização forte do Keno. A bola sobra para o Kervin e ele faz o gol. Queria que você falasse também das substituições, o feeling para essas substituições que surgiram e feita a importância desse momento do gol também. Bom, quando pensamos o jogo, imaginávamos que o Cuiabá podia vir com linha de três centrais, como ele fez em alguns jogos, empurrando um ala mais à frente. Então, eu escolhi uma formação que se adequasse às duas possibilidades que eles teriam para a gente ter encaixe, para ter pressão, para tomar bola e para poder atacar. Eles vieram só com dois e, consequentemente, um jogador a mais no meio campo. Então, os três jogadores de meio campo sustentaram bem essa disputa dentro do meio campo, por isso que ganhamos sempre o meio campo. A partir do momento que a equipe esteve estável e, no segundo tempo, ele já fez uma alteração também, para trazer um defensor mais para trás, a gente foi para 4-3-3, 4-3-3 com dois pontas bem abertos, puxando áreas para ser um meia mais ofensivo, que entrasse na área para se juntar com o Cano, para criar uma dúvida, para ter uma presença de área mais forte. Acho que funcionou bem, a equipe voltou bem com o volume e esse volume abriu a possibilidade de a gente fazer o gol. Boa noite, Alana da Mosaico. Eu queria saber de tu e por que o Ganso não jogou esse jogo e, como você imagina, está suspenso, mas ele não jogou e isso acabou prejudicando o meio campo do Fluminense, já que perdeu um setor de criação. Queria saber qual foi a tua ideia para isso e como tu imagina a volta dele para o jogo importante, que é contra o Palmeiras e, como o pessoal já falou, num estádio que é muito difícil para o Fluminense. O estádio que nós vamos jogar é muito difícil para todo mundo, não é para o Fluminense só. E isso se deve aos méritos da equipe que nós vamos enfrentar. Por isso que, nos últimos cinco anos, ela está aí, sempre entre as primeiras equipes, quando não ganha o campeonato, está na segunda colocação. E é essa equipe que nós vamos enfrentar. Então, ela tem qualidade e nós vamos estar lá para isso, porque a gente também tem qualidade. Ganso estava fora por ter sido expulso. A gente manteve a formação de meio campo do início do jogo passado, porque, se você fica mudando a todo momento, você cria uma instabilidade, a equipe não se ajusta. Ela se ajustou no meio campo para dar sustentação. E, quando nós precisamos arriscar um pouco mais, que foi na segunda parte, a gente fez uma alteração que há pouco me referi. São maneiras de jogar. Acho que Ganso vai ter a sua participação no domingo, no Allianz Parque, como sempre teve, com a sua importância, com a sua lucidez, com a clara evidência de achar um passo importante. E a equipe, o mais importante, é a equipe estar bem. Hoje tivemos, pela primeira vez, o Frentz iniciando uma partida. Achei que foi muito bem a resposta, muito mais ainda, por nem ter sequer feito um aquecimento igual aos outros jogadores, porque o jogo sentiu durante o aquecimento, o que prova que iniciar o jogo é uma coisa, entrar durante o jogo é outra coisa. São jogadores maduros. Felizmente, a gente tem um jogador maduro como ele, um jogador que já jogou na seleção colombiana, e por isso que a gente trouxe, e fez uma preparação adequada para ele, já na próxima temporada, render muito bem. Oi, Mano, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Te perguntar primeiro sobre a questão dos pênaltis, porque foi o segundo pênalti seguido que o John Arias bateu e perdeu. Claro que o Ganso volta na próxima partida, a tendência, pelo que você falou, ele ser titular, imagino eu, e ele era batedor, inclusive ele perdeu o pênalti já recentemente. Contra o Flamengo. Pois é. Perdeu na decisão contra o Grêmio. E como é que fica essa situação? Quem vai ser o batedor agora, que o Arias também deve estar sem confiança? E a outra, se você puder falar um pouco sobre o Mundial do ano que vem, que foi sorteado hoje. Claro que o foco é total na fuga do rebaixamento, mas se você espera ficar no Fluminense para o ano que vem. Calma, João. Eu sei como é que eu falo. Obrigado. A questão de cobrança de penalidades máximas é treinamento. O Arias treinou ontem, na véspera do jogo. E até falamos sobre o Walter, que é um goleiro que trabalhou comigo, e eu sei que é um bom pegador de pênaltis. E ele tentou bater de uma maneira, mas não conseguiu, porque lá na hora, às vezes, você tenta de uma maneira, escapa um pouquinho, falta um pouquinho de controle. E errou. Vamos continuar treinando, e aqueles que estiverem melhor, sempre vão ser os escolhidos para bater. Sempre pensando em dar tranquilidade para todo mundo, não sobrecarregar desnecessariamente alguma coisa, mas também não se omitir no momento importante que a equipe precisa. Mundial, vamos falar depois. Acho que não é adequado. Está aí, Mano Menezes, o técnico do Fluminense, falando sobre o momento, sobre a vitória de hoje, que foi importante.